O que é o Espírito Santo de Deus? Alguma coisa está acontecendo, alguma coisa está acontecendo, os demônios estão fazendo briga para o meu lado, mas você foi agotado por Deus. E não poder tocar, o que adianta ter ouvidos e não escutar, o que adianta ter um corpo e não se movimentar. O que adianta ter os olhos e não enxergar? Ter na sua volta bons aromas e não respirar. Perceber o nome de Deus, porém morto estás. Mas nosso Deus, Ele é diferente, irmão. O meu Deus, se movimenta a som de adoração, é muito forte o toque de tuas mãos, inclina os ouvidos para me escutar. O meu Deus, ninguém consegue dele se esconder, se ele não quiser aparecer, faz seu povo entender que é meio silêncio estar. E ele está aqui, tem glória dele aqui, tem chico dele aqui, tua resposta é fogo sobre o altar. E tudo que é mentira é sendo consumido, deixa eu adorar. Ele está aqui, tem chico dele aqui, tem chico dele aqui, profeta da mentira e não se dobrar. E não reconheceram que conversar, oh, que só há um Deus em toda a terra e céu. E não existe Deus como nós. Ele é o único. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. O que adianta ter os olhos e não enxergar, ter a sua volta bons aromas e não respirar, receber nome de Deus. Porém morto está. Escute. O meu Deus, ninguém consegue dele se esconder, se ele não quiser aparecer, faz seu povo entender que é meio silêncio estar. E ele está aqui, tem glória dele aqui, tem chico dele aqui, tua resposta é fogo sobre o altar. E tudo que é mentira é sendo consumido, deixa, deixa. Ele está aqui, tem glória dele aqui, não tem que cair, profeta da mentira e não se dobrar. E não reconheceram que conversar. E só um Deus em toda a terra e céu. E outro igual não há. E outro igual não há. Você pode declarar que não existe Deus como nós. Eu quero ouvir você adorar. Igual não há. Eu quero ouvir você adorar. E outro igual não há. E outro igual não há. E outro igual não há. E ele está aqui, tem glória dele aqui. Tem cheiro dele aqui, tua resposta é fogo sobre o altar. E tudo que é mentira é só sendo consumido, deixa. Cadê os adoradores do Senhor? Já fiz essa noite. Eu quero ouvir os adoradores. Eu quero ouvir você adoradores. E aqui, tem que cair. E não se dobrar. E não reconheceram que conversar. Que só há um Deus em toda terra e seu E outro igual não há E outro igual não há E as palmas no nome do Senhor Jesus Amém